E aí meu povo, beleza? Vou fazer mais um teste aqui do controlador de carga MPPT de 40 amperes. Estava fazendo um teste nele hoje, hoje está um sol abençoado, um calor tremendo aqui no norte do Paraná. Ele está dando umas cargas aí nessas baterias aí que eu comprei hoje, duas baterias de 70 cada uma. Vamos fazer um teste aqui. Estou ligando no painel solar lá fora, vamos ver como é que vai se comportar mais uma vez. Dizendo, eu troquei os MOSFET, era o IRF-1404, eu coloquei 2807, para você pode colocar uma tensão mais alta aqui, né? E é isso daí. Então, o nosso controlador mais uma vez, mostrando aí nosso protótipo. controlador MacGyver puro, modo aranha, indutor. Esse fio aqui, ó, retirado de trás do tubo de televisão. A televisão de tubo tem esses fios aqui, ó, tem aquelas voltas, tem umas voltas bem para trás dela aqui, tem uns fiozera aqui, enrolado aqui, ó, um fio ali, né? Aí você tira aqui, ó, lá, tem esses fios aqui, ó. Cobre purinha, isso aqui, ó. O indutor do módulo Tarampis, né? De 400 watts, e vamos lá. A bateria está em 13. Vou dar mais uma carga, ó. Tensão de entrada dos painéis. Os painéis estão ligados em série. Ó, está entrando 38 volts, saindo 13.2. Eu posso aqui, ó, regular aqui. Para... Eu vou deixar isso aqui. A 35. Está mandando a carga para as baterias. Vou medir a amperagem aqui no... Nesse multímetro aqui, ó. Pensa num multímetro... Pensa num alicate amperímetro bom. Esse aqui, ó. Comprado na China. Paguei 98 reais nisso aqui, ó. Muito bom, viu? Preciso. Ó. Coloquei aqui a bateria nele de... Senular. Que a bateria dele é pilha paleta, ele não aguenta. E isso aqui também coloquei a bateria de celular. Para trás dele. Ele dá para mostrar mais perto. Ele mede de 60 a... 600 amperes. Contínuo e... Alternado. Ó. Tem esse ledzinho aqui também. Ó, para você ver. Ela está em DC. Ó, tem aqui também, ó. Ó, o modelo dele é esse aqui, ó. Vamos lá. O Lecouro está mandando para a bateria. Está mandando 2 amperes para ela. Em DC, 2 amperes. E vindo do painel lá, vamos ver aqui. Ó, 800... 880 miliamperes. 860 miliamperes. E saindo aqui do controladorzinho nosso aqui. 2. 2 amperes e 40. Em 14.6 volts. E, ó lá. Entrando 37. Dois painéis. 150 watts ligados em série. Está vendo esse daí? Esse painel está mandando... Olha aí, ó. 800 e pouquinho. Saindo 2. Agora vou ligar esse inversor aqui, ó. Trafo de ferro. Que eu fiz aí. Inversor de 1000 watts. Eu vou ligar ele aqui, quer ver, ó. Como é que ele vai. Ó, essa carguinha que está vindo aqui, ó. É que está vindo aqui na bateria. Está indo para lá. Né? Agora vou ligar o inversor aqui, ó. Vamos ver lá. Ligou. Opa. Olha o caramba. Olha o caramba. Vai, ele faz com barulhinha. O protótipo do controlador MPPT. Que é o diodo. O diodo duplo. Quatro MOSFET. O PONTE-H. O circuito drive PWM. Com feedback automático. SG3525. Os dois drives ali. 2111. Os capacitores aqui, ó. Tem três de sessenta volts. É de entrada. E dois de saída. Tá? Sessenta volts por dois dois UF. Dois mil e duzentos micro Farid. Os capacitores. Um. Um 7812. Para. Mandar só os 12 volts ali pro. Pro SG. E pro driver. 35 volts. Beleza. Vindo dos painel. 14.8. Com as baterias. A carga dela ali. Com as duas cargas. E mais a carga desse. Inversor aqui, ó. 3 ampere. 3 ampere e 68. 14.8. E vindo de lá. 1 ampere. 1 ampere só. 1 ampere e 65 do painel. E saindo aqui. Através desse indutor. De corrente. 3. Viu? Ele dobra a corrente. Ele funciona bem ligado em série, viu? E paralelo aí. Você vai ter. 1. 1 ampere só a mais. 1. 2 ampere só. 360. Vou ligar uma carga aqui. Para não parar nada não. Vamos apanhar uma chave aqui, cara. Não consegui achar uma chave. Vamos apanhar aqui, ó. O pior que esse vídeo fica muito longo não, cara. Olha que tá vindo para a bateria. O positivo, ó. Quanto que tá indo para lá. Tá indo 3 ampere, né? 3 ampere de 6. Só para ela. E... Para o inversor. Vamos ver quanto que tá indo para lá. 750 miliampere. Ele sozinho consome. Então, tá puxando uma carga geral com as baterias e mais ele. Da saída desse controlador de carga aqui. 3 e... E pouquinho. 3,55. E vindo lá do painel. 1,5 ampere. Vocês viram aí como é que o negócio é meio... É meio louco mesmo. Na verdade, esse aqui ele é um conversor step-down. Mas ele é um conversor step-down de alta... Amperagem, né? MPPT, que a turma fala. Porque aumenta a corrente de saída. Entra pouca corrente para lá e sai mais corrente aqui. Deixa eu ver. Eu vou ligar uma carga aqui nesse inversor aqui. Eu vou ligar... Não, tá vindo daqui, ó. Vou ligar essa lâmpada ali, ó. Tá isso aqui, né? 3 e pouquinho. Vou ligar aqui, ó. Olha lá, 33 caiu lá, né? A entrada lá do painel tá em 33. Você pode ligar bastante tensão aqui. Até uns 60 volts aqui, ó. Então tá... 6... Essa câmera aqui do cenário meu aqui tá muito ruim. Não foca, bonitinho. 3,16 e 14,8. 6 amperes. Então ele dobra, né? Então qualquer controlador de carga aí dobra a corrente. Só que isso daqui consegue sair mais corrente. Se você ligar bastante painel ali, uns 4 painel aí fica top demais. 7,8 e... Olha o que vai lá. Vai ligar esse trem aqui, olha. 7,9. 9,9. Caiu muito a carga dele. 15. Com a lâmpada lá ligada. Peraí, eu dei um pause que tinha gente chamando ali fora. Então é isso daí. O nosso controladorzinho de carga. Esse daí. O nosso protótipo. Logo, logo aí chegaram as nossas placas aí. Então nós vai construindo. Construindo esses controladores aqui na placa, né? Bem assim, bonitinho, né? Esse daqui eu vou deixar para o meu museu, né? Esse daqui ele é didático, né? Eu fiz ele assim para eu poder pegar bem a manha dele, né? Para quando eu for fazer, eu não preciso olhar esquema. Eu já peguei, do jeito que eu já pegar a placa, eu já vou montando sem olhar esquema. Por isso que eu já fiz a lancinha no modo aranha. É para fazer estudo, né? Para eu pegar bem a manha dele mesmo, estudar. Como é que liga o driver. Então é bem fácil de ligar. Né? E beleza. E ele faz isso daí, ó. 35 volts. E eu quero fazer o seguinte. Eu vou montar dentro desse rádio aqui, ó. Vou tirar esse visor daqui. Vou pôr aqui, vou pôr aqui um wattímetro. E aqui onde que você aumenta e abaixa aqui. Eu vou pôr ele aqui. Pôr ele aqui para poder controlar. Eu vou pôr tudo dentro aqui, ó. Vou pôr o controlador de carga aqui dentro. E o inversor aqui dentro também. E mais uma fonte aqui, ó. Automática. Quando ali a bateria cair para 11.5. Automaticamente ele vai ligar a fonte. Vou deixar a fonte aqui dentro. Esse rádio aqui ele tem uma fonte muito boa aqui. De 40 volts e de 30 amperes. Uma fonte dele mesmo. O rádio aqui queimou. Ele é sucata, não presta. Então eu vou usar a caixa dele. Para mim está fazendo um inversor aí bacaninha. Tem os colheres aqui, né. Depois eu coloco uma alça aqui assim, ó. E vai ficar top. Eu compro lá o wattímetro. Para mim põe aqui. O wattímetro DC. E depois o wattímetro AC. E aqui eu controlo aqui a tensão. Aqui do... Depois eu deixo aí. Tiro todas essas marcas aqui. Belezinha. Beleza? Aí meus amigos. Esse é o controlador de carga, né. Esse daqui ele é um protótipo, né. Que eu fiz. E tá... Show de bola. Mas vou mostrar lá o painel. Aí os painel aí, ó. Ligado em série. Os painel todos ligados em série ali, ó. Ó. Fiz... Queiminho aqui para emponhar aí com... Com seguidor solar, né. Aqui, ó. Tá ligado em série ali, ó. Os cabão está indo tudo lá para dentro. Olha, ó. Dois painel de 150. Mas... Você pode usar dois. Pode usar três. Quatro. Painel. Aqui vai ficar bem top mesmo, né. Os dois painel aí, ó. Ligado em série. Em série ele tem mais grande corrente. Beleza? É isso daí. E... Em breve aí, se Deus quiser. Estou esperando chegar as placas aí. Que eu já fiz pedido. Peça, mosfete. É... Então a gente está aí montando aí algumas plaquinhas, beleza? E eu vou fazer isso daí. Eu vou montar... O controlador de carga com esse transformador aqui. Com esse inversor aqui. Controlador de carga. Tudo aqui dentro aqui, ó. Desse... Dessa caixa aqui, ó. Desse rato. Pode ficar bem top. Eu posso pegar o radinho. Posso pôr ele aqui. Enfiar ele ali. Né. Aqui eu... Aqui eu me... Me deixo aqui certinho aqui, ó. Tudo bonitinho. E é isso daí. Controlador. MPPT. 100% MacGyver. MacGyver puro. Tudo no mundo aranha. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram aí... Desse teste aí. Deixa o seu joinha aí pra dar uma força aí no canal. E... Ó. 75 agora. Você vê, ó. O painel, ele... 35. Se você for ponhando carga, ele vai caindo. Mas só que ele compensa aqui também, aqui em corrente. A tensão aqui não cai. Ó, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó. Eu vou pôr aqui, ó. Quer ver? Eu vou abaixar aqui, ó. Quer ver, ó. Ó. 13.9. Ó, quer ver? Ele faz um... Um feedback aqui, ó. Olha que eu coloco a carga aqui, ó. Só pra você ver, ó. Ele vai subir. Sozinho. Quer ver, ó. Deixa ele estabilizar. Olha aí, eu vou ligar. Quer ver, ó. Pera aí. Vamos ver. O que vai acontecer. Vamos lá. Coloca uma carga, ele sobe. Ele não deixa cair bastante. Lá cai. Vamos ver quanto é que tá aqui agora. 4A, né? O celular fudido, ó. Ah, não, pai. Sem medo, eu vou ter que morrer no celular. Senão, não dá pra uma desligar a vida pra vocês, ó. Tá louco, ó, pai? Tá ligado que é a luz lá. 4,25A. 1A e pouco. 1A e 80. Saindo aqui. 4A. Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E aperta o sininho de notificação. Compartilha o vídeo. Tamo junto, meus amigos. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Inscrito aí do canal. 100% Maguire. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aí. Olha que louco. E esse controlador de carga aqui, ó. Tem como você fazer também. Ele é estilo half-bridge. Só com 3 MOSFETs. Só também dá certo. Eu usei 4 em ponte H. Mas com 2 MOSFETs também você faz. E ele entrega bastante corrente aqui também. Tá? E você usa é... Indutor maior. Que ele não cesse. Se for usar daquele de... Que tem em fonte. Ele esquenta muito. Tá? Então aqui o MOSFETs ele não aquece. O diodo também não. E aqui também não. Beleza? Fica com Deus aí. Um grande abraço, meus amigos.